Quando estiver no menu, você bota dois players. Esse é bom, hein? Apenas o que está fazendo? Não, tem que ser um gol. Você está se matando, hein? Esqueci. Você pode se matar esse poque ali. Ele está se matando, hein? Esqueci. O que é que eu vou fazer? Ae, você tá com uma boa! Eu estou fazendo o jogo do... De perna longa. Porra de perna longa. turbo Wow não uh Porra não não elevando oh o ferraction Eu vou cuidar desse lado da tela, se cuidar do outro lado, se cuidar do outro lado, a gente vai ficar se batendo Porra, não, não é possível Pronto, agora eu vou lutar Fica se batendo, cara Nossa, é engraçado Como é que eu não controlo o agarrão? O agarrão só chega perto e aí apertar pra botar Tá vendo? O agarrão jogou em você Eu vou com trola O que é? Bebi Não Peguei no pau Não Larga, larga, sai daqui Sai daqui com esse pau aí Perlinho mostrando o pau aí, porra Sai de perto de mim, porra Pera aí Pera aí Pera aí Eu fiquei cagando as pernas ali Eu não gostei disso não Pelo tipo de coisa só no privado Pera aí Pelo pau, pegou na minha boca aqui Pera aí 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 Abertura Pera aí Tchau! 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 Finalmente um jogo bom! Agora sim! Tchau!